Vasco e Flamengo começam a decidir na semana que vem o Campeonato Carioca de Basquete depois de nove anos. Mas uma punição pode tirar o brilho da volta dos clássicos dos milhões para o basquete. A briga entre as duas torcidas organizadas do Flamengo no dia 3 de outubro acabou provocando uma punição para o clube. A Comissão Disciplinar da Federação de Basquete do Rio de Janeiro puniu o Flamengo com a realização de dois jogos com portões fechados e multa de 10 mil reais. Só que as partidas que restam são justamente o primeiro jogo da final e o terceiro se necessário. O Flamengo não quis pronunciar, mas deve recorrer. O primeiro jogo das finais será na próxima segunda-feira com transmissão do Sport TV 2 a partir das nove da noite.